Música Obrigado meus amores, que Deus abençoe 11 de setembro 10 e 11 de setembro Santa Gertrudes Beijo, beijo, beijo Amo vocês, que Deus abençoe, tá? A família Amol Beijo no cheiroso do Márcio Coco Tchau gente Vamos Carrara, vamos Carrara Americano São Paulo Opa, tem uma pra ele aí Música 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 Mais uma pra ele aqui Música Duas estacas pra ele Duas estacas pra ele São 20 segundos do tempo dele Um dezenove com trinta Um quarenta e nove Três estacas Música Música Música